Olha só, Luizinho, nós estamos vendo imagens de uma droga que foi encontrada num terreno baldio. Segundo o boletim de ocorrência, a dona Silvana de Lima, moradora do Jardim Liberdade, comunicou às autoridades que, segundo ela, o seu filho, juntamente com outras crianças, se encontravam nos fundos da residência dela, citada aqui no boletim de ocorrência, ali no bairro Jardim Liberdade, procurando por batatas no fundo do quintal. Só que as crianças encontraram este recipiente, um tubo de PVC. E dentro deste tubo, o que tinha? Exatamente, entorpecente. A polícia militar foi acionada até o local. Positivo, foi acionada conforme a orientação do comando. Toda denúncia que chegar tem que ser averiguada com todo carinho. Aparentemente trata-se de pasta base de cocaína. Positivo, é pasta base de cocaína aparentemente pura. Ou seja, alguém, algum traficante ou traficantes ficaram sem as drogas devido às crianças terem encontrado aquele tubo de PVC. É, para o mérito da população, o traficante jamais irá vender aquela droga na sociedade. Já está fora de circulação? Fora de circulação. Ok, muito obrigado. Está aí o cabo PM Cavalcante, Luizinho, falando com a gente aqui do programa Olho Vivo na Cidade, de plantão durante o final de semana, acompanhando os trabalhos das autoridades. Com imagens do cinegrafista Fabiano Coquinho, repórter Ney Wellington, o Falcão do Cerrado, de Olho Vivo na Cidade. O Falcão do Cerrado, de Olho Vivo na Cidade.